Hora do WhatsApp! Enche a tela pra gente aí, Gabigol! Boa tarde, Nico! Gostaria de saber onde você cortou o cabelo... Boa tarde, Nico! Gostaria de saber onde você cortou o cabelo e se o cabeleireiro tem... Tem preço bom! Ficou show o seu corte, Maurício! É o Azeinha! Ah, esse negócio de preço barato não, hein! Olha, se o cara é o melhor cabeleireiro pra mim de Valadares, ele tem que cobrar caro mesmo, né, não, Lamonê? Fica pra nós, viu, Maurício? Meu cabelo não é brinquedo, não! Não é fácil mexer aqui, não, Lamonê! Ficou bom, Lamon? Ficou bom, Jarão? Um abraço também pro cabeleireiro do Gabigol, viu? É o Bill? É teu, desculpa, achei que era o... Aí, Maurício, gostou do meu corte? Próxima! Aí, ó, Azeinha, fazendo sucesso! Volta lá, volta lá no meu corte, Jarão! Você sabia que o Azeinha não me dá desconto nenhum? É, eu falo que ele corta o meu cabelo, não muda nada! Eu sou um artista esquisito, não sou? É! Não tem nada com esses negócios! Próxima! Olá! Aí sim, ó! Ó, falando em prato derrumado! Olá, Nicomé, desfeliz! Tudo bem com você? Eu estava bem! Estava muito bem, obrigado! Parece que o calor chegou chegando! Sou o Gil do Vila Bretas, você sou nota mil! Ó! Ó, Gil! Ficou quase tudo perfeito! Mas o tomate, você tá um pedaço dele, tá verde! Mas o resto... Isso é picanha, Jarão? Nossa, meu Deus do céu! A Gil... É... Pede a Gil! Eu sei que é Vila Bretas! Ó, Gil! Manda aí pra mim no telefone! Negócio do endereito, tem localização! Rapaz, agora eu fiquei babando! Cê tá doido! É picanha, viu? É Gil, né? Boa tarde, Nico! Vamos almoçar arroz com costelinha de... Hum! Costelinha de porco! Sou a raia do Santa Rita! Cê tá doido! Almor... É... É o que aconteceu! O tomate tá mais baixo o preço! Hoje... Hoje mais conhecido como Dia Internacional do Tomate! Tá todo mundo comendo tomate hoje! É, mas o arroz com costelinha tá bom também, né?